Tá ficando filmado ali, direto pro Brasil, velho. Transmissão ao vivo. Melhor do que o jogo do Flamengo, aquela porquê. O Tucamai, eu não deixava o índio de Aracruz respirar. Que massacra, que time não sabe jogar não, cara? Eu não deixava o índio de Aracruz respirar não. O Tucamai, que ele já tá tirando onda. De 10 em 10 minutos e um gol. O índio de Aracruz tá tirando onda, Tucamai. Não, eu deixei ele. Essa aqui é a New Wong que tá aqui. Eu não sei o que New Wong arrumou. Ai, cara. Vou jogar aqui, fazer a bomba dele. Eu digo isso, digo numa boa. É boão isso aí. Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa. Não, não quer saber. Deixa eu voltar. Não, não quer jogar dois também num cachorazinho. E pensa assim. Nunca vi mulher jogando. Nunca vi mulher jogando. Eu não tô aqui, né? Isso é doido. Eu não tô aqui, rapaz. Não é que me dá laiça, não é? Nenha, não sei. Caneta azul. É, esse cara de caneta azul tá... Tão bicho. Azul caneta. Se eu fizer dama, ele dá um pulo nisso, mas não faz dama. Não, não vou dar pulo. Se eu fizer dama, ele não faz dama. Tem o... Tem alguma coisa? É isso aí que eu pensei. Você pensou bem. Como que ele defende isso aí? Você pensou, pensou, pensou muito bem, obrigado, tá? Muito bem, obrigado. Pensou bem, obrigado, Nilgão. Ele é um menino bom, ele é um menino ruim. Nada é não. É uma pessoa boa, né, qualquer mãe? É. Você não vai comer errado mesmo? Quem tem que comer pra cá? Mas não faz. Mas é periço também. Tá aí. Tem muita coisa aí. Olha. Muito ele vai querer sair, amor. Isso aí, amor. Tchau, 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 tchau. Vou jogar aqui. Não, tempo. Vou jogar o galo. Vou jogar o galo. Olha esse galo. Tchau, 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 tchau. Agora vai fazer o golpe, rapaz. Vai, vai, dá o golpe. Não gosta não, não dá pra ganhar. Ganha, não sei. Não dá pra ganhar. Como eu não tô fazendo nada, vou te dar essa pera pra você, que você é um cara gente boa. Lembra que eu avisei, né? Calma, calma. Lembra que você avisei. Lembra que eu avisei. Um cara do meu... Não vai dizer que eu não avisei. Um cara do meu... Eu devia dar aqui pra mim. Lembra que eu avisei. Pra tirar ele da mesa, sou eu, hein? Não. É bom isso aí, não? Isso é bom? É bom? Ligou uma pedra, mas não dá um jogo pra mim. Cadê? 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 Ligou uma pedra, mas não dá um jogo pra mim. Tá ótimo. É bom. Olha, é bom. O negócio tá bom, né? Lembra? Tá bom. Vai. 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 Eu botei uma pedra na fogueira, mas o cara não viu. Vamos jogar outra, que ela servir a fogueira. Agora já foi pra você, né? Eu não peguei na sua mão. Eu não peguei na sua mão, seu otário. Sai daí, sai. Sai daí.